Rádio 1RX Vega Quem gosta de ver alguns detalhezinhos da caixa, tá aí ó Então, eu vou confessar que a caixa não tá lacrada, já foi aberta Pessoal, quando chegou na loja, a gente pegou uma só pra testar, pra ver se vai valer a pena vender E o pessoal já se empolgou, já abriu tudo, já foi testar e tudo mais Então aqui a gente vai ver como é que ela vem, mas essa daqui já tava aberta Então é a caixa de papelão simples por dentro, já é padrão, a PowerColor manda assim E sem muitos acessórios A placa vem embalada aqui no papel reflexivo Vem um manualzinho E nem vem disco de drivers utilitários Então tá aí Bonitona, acabamento elegante Backplate Vamos ver os conectores dela aqui Tem HDMI e 3 display ports, não tem DVI nesse modelo Esse Rádio aqui, ele acende e depois eu vou mostrar ele aceso Aqui tem um switchzinho pra tu mudar a BIOS, a versão que tu quer Ela tem duas BIOS, né? Então se por acaso tu ferrar com uma, tu tem como salvar a placa Esse Rádio aqui não é que acende, ele é só impresso O tipo do fan aqui é um cooler tipo blower, né? Então é um exaustor Todo o ar da placa é capturado por aqui e sai pela parte de trás Então esse modelo aqui geralmente ele não é o mais eficiente Mas por enquanto é o único tipo de vega que tem disponível no Brasil Então aqui são dois pinos de oito Dois oito pinos de energia Aqui ela tem um sisteminha de LEDs que indica a quantidade de energia sendo sugada aí no momento Então quanto mais aceso aqui, mais tá sendo extraído da placa E aqui ela tem a opção de mudar pra azul ou vermelho com esses jumperzinho Não é bem um jumper, é um switchzinho também Os dedos acabam marcando aqui, essa parte é emborrachada Essa parte de baixo aqui é bem, um acabamento bem de alto nível mesmo Dá pra perceber O backplate também, ó Bonita mesmo, a placa é elegante É um estilo discreto, ainda conta com uma luzinha assim Mas não é aquela coisa que você tem que espalhar fatosa